Música Oi pessoal, bem-vindos a mais uma resolução da prova do Enem de Matemática 2017, prova amarela. Antes da resolução, te convido para nos seguir aí, seguir o aula livre nas redes sociais e também clicar no sininho para que tu tenha a oportunidade de receber as notificações e saber sobre as novidades aí do aula livre. Então, questão 169. Para uma temporada das corridas de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de cada carro passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750 g por litro, iniciando a corrida com um tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo, acusando o consumo de 4 décimos da gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada ao reabastecimento. A quantidade de gasolina utilizada em litro no reabastecimento foi. Bom, primeiro vamos analisar aqui a questão da quantidade de gasolina que eu tenho no tanque. Observa que a capacidade do tanque é em quilogramas, 100 kg. Não é a capacidade em litros. Então, necessariamente, nesse tanque de combustível, nós não teremos aí 100 litros. Pode ser que seja 100 litros, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Seria 100 litros se 1 litro de gasolina, ou da gasolina utilizada, do combustível utilizado, fosse exatamente igual a 1 kg. Então, 100 kg, 100 litros. Como a densidade dessa gasolina é 750 gramas por litro, quer dizer, ela tem densidade menor que 1, então nós teremos uma quantidade de combustível maior do que 100. ela é mais leve, vamos dizer assim, então caberá no tanque mais do que 100 litros. Então, vamos fazer um estudo a respeito disso primeiro. Então, vou colocar assim, que a densidade da gasolina, vou botar assim, DG, densidade da gasolina, é igual a 750 gramas por litro. Então, significa que nesse tanque de combustível, nesse tanque de combustível, eu terei uma quantidade maior do que 100. Então, vou pensar assim, que 750 gramas, 750 gramas de combustível, ou seja, dessa gasolina, equivale a 1 litro. Por quê? É 750 gramas por litro. 750 gramas é o mesmo que 0,75 kg. Então, 0,75 kg equivale a 1 litro. Mas aí eu quero saber qual é a quantidade em litros para 100 kg. Então, 100 kg vai ser x. Estou usando a regra de 3, né? Podia usar aqui a própria fórmula da densidade, utilizada em química, utilizada em física. Estou usando uma regra de 3, um aspecto matemático. Fazendo aqui esse cálculo, então, x é igual... Quem cruza com x fica dividindo, né? x divide por 0,75. E aqui eu tenho cruzando 100 vezes 1, que dá 100. Então, essa é a quantidade de litros. 100 divide por 0,75. Ou ainda, né? Vou eliminar essa vírgula aqui, colocando 75 embaixo. Multipliquei por 100 e em cima multiplico por 100. 100 vezes 100, 10 mil. Então, vou colocar esse outro formato aqui. Eu não sei depois qual fica mais adequado para o exercício, mas enfim. Eu posso usar tanto quantidade de combustível no tanque 100 por 0,75 como 10 mil por 0,75. Inclusive, aqui eu poderia ver simplificações, né? Por 5, enfim, por 25. Mas eu não vou fazer isso porque eu dei uma olhadela nas alternativas e observo que elas se compõem de 0,075, 7,5, 0,75, né? Então, tem todas usando aí esse número 0,75, 0,075, enfim. Então, vou manter esse x nesse formato. Aí, diz que inicia a corrida com o tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, o computador acusa um consumo de 4 décimos. Então, vou pôr assim, ó. Consumo de 4 décimos. Isso na hora do reabastecimento, o computador de borda acusou consumo de 4 décimos. Do quê? Do que tinha no tanque, que é a mesma coisa que 10 mil sobre 0,75, ou 100 sobre 0,75. Então, o consumo é de 4 décimos. Se o consumo é de 4 décimos, significa que ainda tem no tanque, ainda resta no tanque, 6 décimos. Mas por que eu dei importância para isso? Por que eu fui atrás desses 6 décimos? Porque diz o seguinte, ó. Que para minimizar o peso desse carro e garantir o termo da corrida, a equipe reabasteceu, reabasteceu com a terça parte do que restou no tanque. Então, eu tenho que calcular quanto restou no tanque. Restou 6 décimos. 6 décimos de, vou usar aqui essa notação, ó, 10 mil sobre 75. Eu não trabalho com o número decimal. 6 décimos de 10 mil sobre 75, esse D pode ser substituído pela operação de multiplicação. Então, aqui é vezes, como se eu calculasse, ó, 20%, sei lá, 20% de 50. O que é isso? É 20% vezes 50, né? Esse D sempre tem o caráter multiplicativo. Então, ali eu tenho 6 décimos vezes 10 mil sobre 75. Fazendo esse cálculo aí, eu obtenho 6,60 mil sobre 750. Eu multipliquei 6 vezes 10 mil, 10 vezes 75. Posso cancelar zeros aqui, aí eu tenho 6 mil para 75. Bom, o que é isso? Isso aqui, ó, é o que restou no tanque depois do consumo. Por quê? O consumo foi de 4 décimos, restou 6 décimos, restou 6 décimos de todo o combustível, que é 10 mil sobre 75. Então, restou 6 mil sobre 75. E o abastecimento foi um terço disso, um terço dessa quantidade que restou. Então, o abastecimento, que é o que ele está perguntando, se refere a um terço de, lembra que o de tem um sentido multiplicativo, um terço de 6 mil para 75. Aí eu consigo aqui, ó, simplificar esse 3 por 3 que dá 1, esse 6 mil por 3 que dá 2 mil. Então, isso vai dando aí uma melhorada, 1 vezes 2 mil, 2 mil, para 75. Está aí a resposta. Olhando para as alternativas, não verifico isso como resposta. Tem alguma coisa parecida, eu tenho 20 por 0, 0,75, 20 por 7,5, 20 por 0,75. Então, eu tenho que pensar em qual delas que esse valor se converte. Bom, 2 mil por 75, eu posso pensar que é 2 vezes 1 mil por 75. Se eu manter aqui esse 2 em cima, eu posso dizer que é dividiria aqui 75 por 1.000, ficaria 2 vezes, ou ficaria 2 sobre 0,075. Divido aqui por 1.000, fica 1. Divido aqui por 1.000, desloca 3 casas, a vírgula 0,075. Só que isso não é vantagem fazer. Por que não é vantagem ter um 2 aqui no numerador? Não é vantagem porque, se eu observar nas alternativas, nenhuma delas tem 2 em cima. Eu tenho aqui 20 em cima, 20, 20, aqui também é 20, e aqui também multiplicando é 20, então todas são 20. Então, não é vantagem ter esse 2. Então, o que eu penso aqui? Eu penso em deixar 20 em cima vezes 100. E aqui sobre 75. Então, 2 vezes 1.000 é a mesma coisa que 20 vezes 100. E aí, eu trabalho isso aqui. Divido aqui por 100. Então, vou ficar em cima com 20 vezes 1,20. Vou conseguir o meu 20 em cima. E aqui, 75 por 100, desloca 2,2 casas, dá 0,75. E aí, eu tenho, então, 20 dividindo por 0,75. 20 por 0,75, a alternativa correta, letra B. Ok? Então, era isso. Espero que tu tenha aproveitado os teus estudos. Fica meu forte abraço. E até a próxima.